Bilhas de gás numa fogueira no centro de atividades da montanha? Bilhas de gás numa fogueira no centro de atividades da montanha! Abriguem-se atrás das rochas! As bilhas podem explodir a qualquer momento! Está bem, Sam! Bombeira-mangueira, labareda, o que estão aqui a fazer? Há uma emergência no centro de atividades da montanha! Temos de levar o equipamento de combate a incêndios na Assas de Pontipandi! Mas ela já está no centro, Patrícia! Oh, não! O que é que vamos fazer? Oh, já sei o que vamos fazer! Digam olá à Bessy! Aham! Uau! Ah! 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 Vá lá! Não me deixes ficar mal, Bessy! Viva! Anda, Bessy! Vamos mostrar-lhes do que és capaz! Vamos! Bessy, ação! Tal e qual como nos velhos tempos! Ah-ah! Uh-huh! Espero que cheguem depressa! O que é aquilo? É o seu velho carro de bombeiro, chefe! Isso mesmo! Isso mesmo! Esta é a Bessy! Eu levo a mangueira! Viva! Ainda não acabou, Gaspar Temos de arrefecer todas aquelas bilhas Boa! Foi por pouco Obrigado, Sam Tudo bem, Moisés Mas da próxima vez que mexer nas bilhas Primeiro vê se a fogueira está apagada Vou fazer isso Muito bem, rapariga Estava só a ter uma... Sabe, chefe? Acho que a Bessie seria uma ótima aquisição para a nossa equipa Achas? Acho, chefe Só temos de fazer uma coisa primeiro E o que é isso, Sam? Já vai ver Por ter vindo socorrer-nos quando precisámos E por ter apagado um fogo muito perigoso Eu te nomeio Bessie Veículo oficial dos bombeiros de Ponte e Pandi Viva! Oh, que bom! Oh, Bessie Estás linda! Um salvamento mais invulgar que fiz foi quando salvei um cavalo que estava preso no elevador Oh, achei isso invulgar Uma vez tive de içar um macaco de dentro de uma chaminé Ah, chefe... Ah, chefes Será que vão mesmo demonstrar um desses salvamentos? Mas é claro! Qual dos dois é que é de fazer primeiro? Já sei Afastar o enxame de abelhas de um grelhador a gás Enxamei isso invulgar Acho que vai ser um longo dia Pronto, acabei Eu também O que é que achas, Belmira? Até dá vontade de comer Oh, está perfeito, Miguel Uau! Olha para o bolo Bem, trazemos o Nuno para gritar surpresa! Oh, como é que eu entro? Chega aqui, Nuno Eu mostro-te Bem, vou ligar as fritadeiras Quero oferecer ao nosso milionésimo cliente O nosso peixe com batatas fritas Lamento, fugaça, meu velho Mas salvar uma equipa do jogo da corda Presa numa piscina cheia de feijões cozidos É mais invulgar Do que tirar uma cantora de ópera de cima de uma árvore Permita-me discordar A única coisa que estou a aprender É que nunca fiz um salvamento realmente invulgar Deixa lá, Patrícia Aposto que ainda vais fazer Estás bem aí dentro, Nuno? É um bocado escuro Oh, olhem! Veio o Moisés Roberto Pode ser o milionésimo cliente Oh, seguiu em frente O óleo já está a ficar quente Espero que o milionésimo cliente apareça depressa É! Tenho o rabo dormente Giu, Nuno! Olhem! Vem a Dulce! Oh, e vem direita para cá! Oh, que emocionante! Oh, preparem-se todos! Alguém viu o meu querido Nuno? Para onde é que estão a olhar? Surpresa! Oh, mais um guiaco! É a nossa milionésima cliente Dulce E eis uma grande surpresa para si! Oh, é mesmo uma surpresa! Um bolo gigante! Oh, tomara que o meu Nuno visse isto! Nuno! Salta do bolo! Não consigo sair! Pareceu-me ouvir a voz do meu Nuno Eu vi-o! Está dentro do bolo! Rechearam o bolo com o meu Nuno! Não! O bolo é feito com madeira! O quê? A Helena e a Marina estão nesse comboio! Não te preocupes! Vamos pará-lo a tempo! Oh, adoro andar de comboio! É só árvores! Árvores e erva! Não seja chato! Isto é divertido! Oh, Bobi! O que é que disseste, tesoura? O Bobi está a criar o comboio, mãe! Não sejas idiota, Nuno! Então vem cá ver! Oh, eu tenho razão! Não há maquinista! O quê? Onde está o Gaspar? Está o cão a guiar o comboio! Bom, espero que ele saiba o caminho! Oh! Oh! Disseram que o cão estava a guiar o comboio! Agora deixou de ser chato! Ha, ha, ha! Tomás, Sam, ainda bem que chegaram! Têm de parar o comboio antes que bata na cancela do fim da linha! Não se preocupe, Sr. Gaspar! Entre, Sam! Oh! Estou mal disposta! Olhem! Ali em cima! Eu, Tomás, mata e o seu helicóptero! Está a baixar uma coisa no arniz! Ah, olha! É o bombeiro Sam! Olá, Bobby! Não sabia que tinhas carta de locomotiva! Isto foi incrível! Oh, graças a Deus! O Sam parou nos mesmo tempo! Viva! O bombeiro Sam! O Bobby foi o melhor maquinista de sempre! Afinal, não foi chato! Foi altamente! Podemos andar outra vez, mãe? Bombeiro Sam é melhor que o Billy e Bobby vão! Socorro! Socorro! Miguel! Estás bem? Sam? Estou tudo bem, mas tenho muito frio! Vou passar-te uma manta e untermos com chá quente para te aqueceres! Até conseguirmos tirar-te daí! Patrícia, está tudo bem! O Miguel não está ferido, mas caiu num buraco! Vamos precisar do Tomás Mata para o içar! Vou chamá-lo imediatamente! O Tomás Mata já chegou! Tiramos-te daí num instante, Miguel! Vou descer agora o arnês, Sam! Viva! Viva! Incrível! Incrível! Viva o bombeiro Sam! Oh, assim está melhor! Vamos fazer snowboarding! Essa tua prancha de snowboard, Nuno, parece-se muito com a tábua de passar a ferro da tua mãe! Acho que ela não vai ficar muito satisfeita! A ideia foi dela! Não foi nada! Foi tua! Bem, seja de quem for, ajudou-me a salvar o Miguel Águas! Foi minha! Não, não foi! Foi minha! Anda, Mike! Vamos levar-te a casa! Oh! Bom trabalho os dois! Ahm... E o Mike? Levá-me-lo a casa! Estava enregelado! Oh! Pensei que vinha cá para arranjar o cano roto! O cano roto? Elvis! Esqueci-me por completo! Não se preocupe, chefe! Oh! Estão... Eu tenho tudo controlado! Oh! Oh! O que eu vou fazer na casa? Que poder é dar? Qual é esta? Achei-te, Elvis! Estás debaixo da secretária! Foi rápido! Oh! Escolhi um sítio fácil! Bem, pronto, sou eu outra vez Estava aqui a pensar se também poderia tentar Sim, claro, Sam, acho Certo, bem, Elvis, podes ir Desta vez vou arranjar um bom sítio para me esconder, Sam Espero encontrar algo emocionante para fotografar aqui em cima Em Pontipandi não havia nada interessante Acho que não devemos afastar-nos muito Parece que vai novar outra vez Não sejas-me tricas, James Vai ser... Uau! Olha para estas pegadas Devem ser do Obi ou de outra coisa Mas são enormes São grandes demais para um cão Aposto que são de um urso polar Anda, James! Não me parece, Sofia O meu livro diz... Sofia! Espera! Ali! Encontrei-te, Elvis Estás na torre de treino Mais ou menos a meio Já? Oh, está a nevar outra vez Acho melhor voltarmos, Sofia Estou-os de gelado Já não podes estar longe Vamos andar mais um pouco Vá lá, Sofia Está a começar a nevar Eu quero ir para casa Mas eu quero fotografar o urso polar Eu... eu quero ganhar o concurso Mas não há nenhum urso polar, Sofia E eu não quero perder-me Espera! Olha! Vamos abrigar-nos nesta gruda Até parar de nevar E depois vamos para casa Está bem, Sofia Mas só porque estou cheio de frio Por causa da neve Olá, amor Onde estão a Sofia e o James? Ainda estão na rua com a câmera Estou a ficar preocupada A culpa é toda tua Estou a gelado Mas eu quero uma foto do urso polar Estou forte de dizer, Sofia Não há ursos polares em Pontipandi Hã? James! Acho que o urso polar vai entrar na gruda Mas... como? O quê? Não pode ser Mas... Acho que tens razão, Sofia Ora, viva, meninos Muito bem, Marina Mantenha calma O que é que uma velejadora solitária faria? Madeira! Brilhante! Que bom! Vamos ao trabalho! Patrícia! Somos os parafusos! Agora não, Elvis O que é que aconteceu? Era isso que eu estava a tentar dizer Fiz os parafusos caírem Desculpa, Patrícia A culpa é toda minha Deixa lá, Elvis A culpa também é minha Devia ter dado ouvidos A Patrícia e o Elvis A Patrícia e o Elvis podem estar em apuros Tomás Vamos precisar do helicóptero Pronto, já tirei a corda ao motor Puxa-o para cima Muito bem, Elvis Mas o que é que vamos fazer agora? Sem os parafusos não vamos conseguir arranjar o motor É o Sam Estavam à procura disto? Oh, obrigado, Sam Desculpa ter feito tudo mal De até seguir o teu conselho e manter a calma Mas os parafusos saírem... Ei, mais devagar Neste momento a Marina está perdida no mar E precisa da nossa ajuda Oh, tens razão, Sam Agora tenho mesmo de manter a calma Está pronto Vamos salvar a Marina Muito bem, Elvis Bela reparação Olá, Sam É a Marina Com um mastro feito de madeira flutuante Fantástico Foi muito esperta Precisa de ajuda? Obrigada, Marina Mas o Sam já... Acho que devemos deixar a Marina resolver o assunto Certo, Patrícia? Quero dizer... Sim, Marina Isso seria ótimo Leva-nos para casa, Capitã Marina Lá foi ela! Hoje, a Marina provou que tem o que é preciso para ser uma velejadora solitária Mas talvez seja melhor esperar um ano ou dois Aí vêm eles, Carlos Olá, Patrícia Olá, Elvis Ainda bem que vocês vieram Não consigo mexer o leme Não fui eu Não te preocupes Eu resolvo isto num instante Vê se ninguém liga o motor Claro, Patrícia Carlos, eu apanhei-o Estou ansioso por o ver Aposto que devo estar aos saltos Muito bem, Marina Ganhaste-te o insígnio de pesca de escuteira de pontipandi Oh, mãe Eu queria apanhar o primeiro peixe Deixa lá, Nuno Ou o tesouro da sua mamã vai apanhar um peixe dos grandes Oh, mãe Apanhei Apanhei um E parece enorme Oh, Nuno Parece mesmo muito grande Mexe-te com o peixe, Nuno Não o deixes partir a linha Não te preocupes, fofinho Mamã, ajuda-te Obrigado, mãe Puxa, Nuno Oh, esta porta está a atrapalhar Deve ser enorme Dulce Acho que o Elvis e o Nuno precisam de uma ajuda Podes vir segurar no leme Mas é claro, Carlos Tudo para ajudar o meu Nuno a apanhar o seu peixe Mantenho-no firme Vai ser o maior peixe jamais pescado em pontipandi E o meu caridinho vai ser famoso Mãe O meu peixe Oh, o parque está a meter água Tem buraco Devemos ter batido numa rocha Tens razão, Patrícia É melhor irmos para o Neptuno E depressa Onde é que está o Neptuno? Está ali Elvis Pega no balde e começa a deitar a água fora Vou pedir ajuda por rádio Oh, não Lança um foguete, Carlos Oh, aqui tem passos Queime isto Oh, obrigado, Nuno O autocarro Estamos num lago E o fogo fez o gelo rachar Todos para trás Para trás A minha preciosa fotografia do Nuno está no autocarro Agora não temos onde nos abrigar Nem fogueira Se o Moisés não trouxer ajuda depressa Estamos em grandes charilhos Emergência O autocarro saiu da estrada E precisamos de ajuda depressa Com mil mangueiras O autocarro do Passos despistou-se O autocarro do Passos está em apuros Os passageiros precisam de ajuda Quando é que alguém vem ajudar-nos, pai? Muito em breve Ouçam Eles vêm aí É o bombeiro Sam Elvis Leva toda a gente para uma distância segura Patrícia Fica a posto no Júpiter Cheguem-se todos para trás Ativar guincho Patrícia Tens de recuar para ajudar o guincho Vem para já, Sam Viva! 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 Vem! Conseguiram! Agora, vamos todos beber um belo chá para nos aquecermos Passos, salvaste-o Hã? Salvei o quê? A minha fotografia Sabias o quão preciosa era para mim? Oh, Passos És um verdadeiro herói Seria horrível perdê-la É o Nuno quando era bebê Está todo nu Oh, mãe! Tenho que dizer, Moisés Parabéns por teres ido buscar ajuda no meio do nevão Foste um valente O que é que eu hei de dizer, Passos? Valente é o meu apelido Espero que o Comandante Fogaça não esteja muito zangado por causa das ovelhas Deseja-me sorte Comandante Fogaça? Acerca das ovelhas Oh, que belos animais Podem cá ficar o tempo que quiserem Assim tenho os pés quentinhos Eu ponho isto a funcionar num instante, Elvis Pronto Esta brasara não me está a aquecer, Sam Isso é porque não está acesa, Elvis O Sam sabe apagar fogos Mas não me parece ter muito jeito para os atear Não Mas sei como te podes aquecer, Elvis Um pouco de ginástica de bombeiros Ginástica de bombeiros? Não sei se vou gostar muito disso Falhaste um bocadinho Pronto É o melhor que posso fazer Ótimo Vamos pendurá-lo lá fora a secar Não te preocupes, Nuno Vai ficar como novo num instante Ainda não funciona Espera aí Acho que já está Oh, hora é esta? Não Foi-se abaixo outra vez Tem de ir ver o gerador O que é isto? Labareda? Mas que diabo estás tu a fazer? A tentar manter-me quente, chefe Estou a pôr o Elvis a fazer um novo esquema de ginástica para bombeiros Que eu inventei Oh, ótima ideia, bombeira-mangueira Continua, labareda Vamos, Elvis Joelhos para cima Já está seco, Nuno? Seco? Isto está mais rijo que o meu skate O que é que eu faço? O melhor é que a escola da minha mãe está completamente congelado Só tens de o derreter, Nuno E depois, secá-lo Tens razão, Marina E já sei onde vou fazer isso Tens a certeza de que isso é boa ideia? Claro que é, Marina O calor vai derreter o gelo E secar o cascol Anda, vamos atirar bolas de neve Como é que está esse fogo, Sam? Bem, consegui atear uma pequena chama, chefe Acho que estamos no bom caminho Ah, bom O que tens de fazer é superá-lo muito suavemente Isso vai pô-lo a arder num instante Bora ver Não foi lá muito suave, pois não, chefe? Ah, bem, não Talvez um pouco ventoso Mas continua o bom trabalho, Sam Muito bem Ah 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 Patrícia Tens de atar a ponta desta corda ao embarcador flutuante Certo, Sam Não se preocupem O bombeiro Sam vai puxá-los para a terra O Mercúrio não tem força suficiente Algo deve estar a prender o embarcador Elvis, segurem nisto Vou ver debaixo d'água Oh no, persegue-me o espaço Persegue-me o espaço Oh Eu pôr do Sam Oh, estamos salvos! E Patrícia! Não precisamos de exercícios para formar equipas Já sabemos trabalhar juntos E somos fantásticos! Oh, mãe! Acabei por não ver o monstro Mas a Sofia pode contar-nos tudo Eu não vi propriamente o monstro Só fingi ter visto Mas Sofia, assustaste toda a gente e puseste-o sem perigo Eu sei, tio Sam Desculpem Não volte a inventar histórias Mas Sofia, porquê que inventaste uma coisa destas? Queria que tivesses muitos passageiros no teu comboio, avô Não te preocupes, Sofia Tínhamos esquecido de como as montanhas são belas E vou cá voltar no comboio do Gaspar Eu também E eu? E nós? Bem, Gaspar, parece que vais andar muito ocupado E eu? Vai! I لم! Não centre-ço! E done! O choses-o! É!